Vai, fala, Cintia. Amor, que grande reflexão você trouxe. Tô falando sério, por quê? Você levanta pontos de uma trajetória de uma mulher que realmente é tudo isso que você falou. Ninguém aqui está questionando, por isso que é legal esses pontos e essas nuances que você trouxe pra gente refletir. A Cláudia Raia, de tudo que veio, construiu, a trajetória e o que vai ser. Será que ela não deveria estar preocupada com isso? Porque você coloca um ponto muito importante. Gente, aquela Cláudia Raia que te deu a entrevista pra sua entrada no TV Fama, a Cláudia Raia que eu já tive a chance até de entrevistar, realmente ela não é a Cláudia Raia de hoje. Aí me levanta a questão e por isso você dá essa reflexão pra gente. Esse povo vive numa bolha, porque é tão assim medíocre, pra usar uma palavra razoável, uma mulher com a magnitude dela, experiência, carreira, vivência, marido, filhos, tudo que você colocou, estar em um programa em rede nacional que é o da Ana Maria e cometer esse deslize terrível que mexe, sim, com empatia, amor, estar por dentro de tudo e depois vir e pedir perdão. Então ela vive numa bolha. Chega uma hora que o artista se acha tão grande que ele não vê mais necessidade de se inteirar. Cadê a evolução? A gente não evolui? Fê, a gente não usava termos 20 anos atrás que hoje a gente não usa mais? Sim, sim. Não é a nossa obrigação? Claro. Por que que não é dela? E daí vai lá e pede desculpa e se envolve numa polêmica. Trazer a situação daquele repórter é lamentável. Passa um ar de superioridade que não é condizente com ela. E você sabia que o repórter que entrevistou ela naquele dia, ele não era da área de celebridades? Olá, tadinho, então. Ele estava cobrindo a pessoa quebrando galho. Quebrando galho. E ele não sabia mesmo. A editoria dele é completamente diferente. Porque deixa eu explicar pra vocês como funciona o jornalismo. Jornalismo é editoria de política, editoria de esporte, editoria de entretenimento que coloca a celebridade, editoria de cidades, que daí você fala de São Paulo, de turismo, enfim. Moda, beleza, comportamento, enfim. Essas são as editorias. E às vezes é muito comum em redação, principalmente em redação, às vezes, por exemplo, o repórter está numa pauta, não vai conseguir chegar na pauta de fulano de tal. Então o que você faz? O cara chega pra você, o produtor, ou talvez no jornal o próprio editor, pega e fala assim, fulano, corre pra lá, porque a Cláudia Raia vai estar no evento. Pega uma aspas pra gente. Pega uma aspas, vê o que você consegue fazer lá com a própria Cláudia Raia. Ou seja, o cara chegou completamente vendido. E eu acho que a pergunta dele foi uma pergunta tão legítima. Tão pertinente. Tão legítima, porque quem não assistiu ao programa da Cláudia Raia... Sim. E foi ótimo, porque foi a partir dali que todo mundo ficou sabendo que o filho dela chamava Luca. Foi. Não foi com a participação dela na Ana Maria. Não foi. Foi com a indelicadeza, a deselegância que ela teve com o repórter. Foi com a indelicadeza. Foi. Foi da forma mais deselegante que ela chegou e falou assim, é Luca, você não sabe que é Luca? Aí pronto, esparramou. Aí todo mundo ficou sabendo. Aí todo mundo ficou sabendo. E na Ana Maria, me desculpa, a Ana Maria também anda tão mal de audiência, mas tão mal de audiência... É, caiu bastante, né, Fê? Não tem, assim... Você pode falar o que você quiser no programa da Ana Maria. Entendeu? Tanto que fez barulho, o que foi a internet. A internet. E é muito poderosa, é forte mesmo. Então, ou seja... Sabe, Cíntia, isso eu começo a prestar muita atenção. Então... E eu não gosto, porque a Cláudia Raia talvez seja a única, uma das únicas artistas mais conhecidas, porque tem várias Cláudias Raias espalhadas pelo nosso país. Sim. Né, de musicais, enfim. Mas a Cláudia Raia, no meio ali da televisão, que tem um trânsito entre televisão, que tem um trânsito no teatro, nos grandes espetáculos, é talvez seja a única que canta, dança, interpreta, faz novela, trabalha... É tipo um Falabella, né? É um Falabella. Falabella, porque eu acho, assim, que ela é muito melhor, não comparando ela à Sandra Brea, mas ela seria uma Sandra Brea da nossa geração. Sim, sim. Né, que a Sandra Brea ficou lá na geração de... Morreu precocemente também. Finalzinho de 60, 70, 80, fazendo maior sucesso até a década de 90, que infelizmente faleceu, vítima de HIV. Sim. E aí o que acontece? Eu acho que a Cláudia Raia não pode ter essas atitudes, sabe? Não, não deve ter. Não é bom pra ela, não é bom pra imagem. Ela é uma formadora de opinião, né? Essas pessoas todas e que lidam com a mídia e que tem milhares de seguidores e que conversam. Cadê aquele lado popular e simples? Porque é isso que faz sucesso, hein? Não venham com aquela história de que... Não, é você ser popular, é você ser simples, é você ser gentil. É isso que te dá fama. E é isso que consolida o sucesso. Porque fama e sucesso, Fê, não necessariamente caminham juntos, né? Às vezes você tem uma fama e a fama tá negativa, te derruba, é cheia de polêmica. Você só aparece quando tá metido em confusão ou quando comete um deslize. O sucesso, não. A Cláudia já é do patamar do sucesso. O que ela tá buscando, então, com isso? A fama... Ah, você esqueceu também? Vai no Saia Justa, você vai falar assim, ah, não pensei, ah, não era pra eu ter dito que ela foi lá e falou que a Marisa Monte tinha transado com frota. A Marisa Monte nunca comentou isso. Nossa, a Marisa Monte é uma das mulheres mais discretas do mundo. Ou então, ou seja, faz aquela... A linha... A linha... Ai, desculpa, não era pra eu ter falado. Boa lembrança. Entendeu? Vai no Saia Justa, é, vai no Saia Justa. Por que só eu lembro do frota? Por exemplo, Marisa Monte já ficou com ele. Então, ou seja, ela não precisava ter dito isso. E desmereceu muita coisa também, né? Entendeu? Inclusive a própria história. Ela não precisava, ela não precisava. Então, por que ela joga a Marisa Monte no rolo? Sabe? Então, é isso. Eu não gosto disso. Eu não gosto de gente assim. Eu acho que isso não precisa. Jamais. Sabe? Jamais. E ela precisava fazer isso no Saia Justa. Então, mas você acha... O que você acha, Fê? Que ela tá sentindo necessidade de mídia? Eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei se é o peso da idade. Porque eu acho que elas começam também a ficar um pouco batida. Porque elas começam a perceber que a idade tá chegando. Porque isso pega muito pra mulher. Tipo o etarismo. É, tipo o etarismo, entendeu? Ah, já tá vendo esse papel. Já não serve. Dá pra esse papel. Que serve pra todo mundo. Tanto que ela foi lá e inventou... Inventou não, né? Tanto que ela foi lá e quis ser mãe. É, numa idade já avançada, assim. Sabe? Pra você ver, é o medo. É o peso da idade, cara. Pode tá dando um tilt. Sabe? É. Não que ela não deveria ser mãe. Ela pode fazer da vida dela o que ela quiser. Mas sabe, eu acho que isso... Tá falando do comportamento. Eu acho que isso emocionalmente fala muito. Sim. Psicologicamente, isso fala muito sobre ela. Sim. Sabe? Ótimo. Pode gerar filhos ainda. Pode tudo. Só que a gente não pode comparar a Cláudia Raia, que tem tudo aos pés. Os melhores tratamentos. Os melhores médicos. As melhores oportunidades. E simplesmente ela engravidar aos 55 anos. E a tiazinha que nunca teve filho ali, que tá tentando, talvez, pelas mesmas formas que ela, mas não tem capacidade. Sim. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? Quando você tem uma referência igual, por exemplo, a própria Cláudia Raia. Pra tudo. Por isso que eu acho. Eu acho que toda essa sua cancela, que aliás, é indiscutivelmente um dos seus... É o seu melhor quadro. Tá fazendo um baita sucesso, né? O cancela. Fê, é assim. Eu sou colunista também. Somos jornalistas. Até por essência, a gente não poderia ser outra coisa. Mas sabe o que eu percebo, inclusive, vendo a internet? Sua cancela está pautando as pessoas. Então eu acho que a gente consegue medir o termômetro quando uma coisa vai bem. Que vem do elogio dos amigos. Você tem senso crítico, sempre teve. Pela receptividade, o número de seguidores. Mas você começa a perceber quando você está pautando. Pautando o Brasil. Adoro essa frase. Vamos pautar o Brasil. Por quê? Porque você entra na internet. Eu não preciso saber da sua cancela só porque eu estou assistindo o Link Podcast. Eu começo a saber da sua cancela porque está repercutindo. Porque ela está sendo replicada. Isso é sucesso. Por quê? Porque é importante quem fale, quem dê opinião. E é o seu jeito, Fê. Quem te conhece, mesmo que não tivéssemos câmera e a gente começasse a conversar sobre alguma coisa, você ia falar desse jeito. E é essa autenticidade que faz sucesso. E traz essa reflexão. Porque prestem atenção na cancela do Felipe. Tudo tem um fundo de reflexão. Tudo tem. Você não está falando da boca para fora. Entende? Você usa um exemplo como usou da outra vez que eu estava aqui, do Daniel Alves e tal. Não importa. O exemplo que você usa, ele acaba agregando outros. É um ponto de reflexão. E que talvez sirva, inclusive, para outras pessoas que estejam querendo ou seguindo o caminho da Cláudia. Quer mídia? Eu não sei. Vai fazer terapia, então. É isso.